Fala comigo em M12 Canária, diretamente do RJ Simulator! Então, eu estou aqui explicando por que eu vou sair da Gameland. Por que eu vou sair do Final Level. Vou falar pra vocês meu ponto de vista, os fatos e vamos começar, né? Pra começar, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho pra vocês entenderem os meus planos, os meus sonhos, de onde eu vim, de que eu sou feito, de fibra, claro. Mas, um ano e meio atrás, eu fazia live na Twitch, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu não tinha sonho de ser streamer, de ser youtuber, nada. O meu sonho, na época, era ser profissional no bodybuilder, terminar minha faculdade de educação física e ser um profissional na área. Sendo que a vida tomou outro rumo. Eu ganhei praticamente todos os campeonatos que discutei, faltou o Olímpia. E eu não consegui viajar pra um Olímpia, que era o Olímpia em Liverpool. Depois que eu não consegui viajar, eu entrei meio que em depressão, né? Voltei pra Natal e entrei em depressão. Não queria treinar, não queria fazer nada, nada, nada. Eu fiquei trancado no meu quarto um tempo. Sendo que eu não sabia que eu tava em depressão. Hoje eu sei. Por que eu tô falando isso? Porque eu já recebi muitos recados aqui da galera de depressão. É uma parada que eu vou falar no outro vídeo, beleza? Então, voltando ao assunto. E nunca e jamais eu queria competir de novo. A competição pra mim ali, eu já tinha feito tudo que tinha. Pra mim já deu. Tipo, é um esporte caro. É um esporte onde você tem que ter grana pra sustentar. E meu pai bancava tudo. Então, era injusto com ele. Demais. Mas sendo que eu demorei um tempo pra me ligar nisso. Quando eu decidi ser um streamer mesmo profissional. Virei jogador profissional do Flamengo. Eu resolvi ir pra São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo teria uma internet boa. E teria várias possibilidades de patrocínio, dentre outros. Você sabe que São Paulo é um de tudo giro. E realmente, deu bom. Se não fosse... Ia dar muito ruim. Se não fosse o Seven e o Three, eu não teria ficado em São Paulo e teria voltado pra minha casa. Porém, eu morei com o Seven e com o Three um tempão em São Paulo. E foi a melhor fase da minha vida, né? Até o momento. Dessa toda jornada, eu consegui vários patrocínios. Conquistei uma fanbase massa. Galera que me acompanhava todo dia. Motivava campeonato, etc, 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 etc. E eu resolvi voltar a competir, né? Voltei a competir, hypei, animado. Só tinha um problema em Moema. O AP era pequeno e a gente levou uma multa direto. Quem acompanha, que é a raiz aí, quem acompanhava eu, o Seven e o Three, sabe que a gente já foi em Nova Favília, eu acho que foi sete vezes, buscar uma mansão pra gente morar, fazer conteúdo, zicas, brincar, se divertir. Sempre dava errado por algum motivo, alugava internet. Então, meu intuito sempre foi o quê? Trazer cada vez mais entretenimento e melhorar cada vez minhas lives e vídeos no YouTube. Quando eu recebi a proposta daqui, do Final Level, pra mim foi difícil chegar pro Seven e Three pra falar que ia sair, né? Eu fiquei abismado com o projeto, um projeto fantástico, grandioso, onde eu teria todo um suporte estrutura. Pô, fiquei muito feliz, muito feliz. A gente passou três meses se preparando pra se mudar. Infelizmente, eu deixei o Seven e o Three pra vir morar aqui. Não foi algo fácil, né? Foi algo difícil, até porque eles são meus amigos e meus irmãos. E a gente meio que morreu esse projeto de morar junto numa casa melhor e maior, né? Daí, o que foi o meu intuito em aceitar esse projeto? Eu iria morar com outros YouTubers, eu iria conhecer outro mundo, que era o mundo do YouTube, A partir do momento que minhas lives, o meu editor pegava e jogava os vídeos no YouTube, eu nunca fui um YouTuber. Sempre fui um streamer, Raiz, né? Que fazia 14 horas de live, 15, 16, 17, com o PC lagando, travando, quem é Raiz sabe. Mas eu sempre quis ter uma qualidade boa nas lives, né? Ter que trazer conteúdos muito bons, inovadores, quadro, como vocês sabem, já fiz várias coisas. Então, através das minhas lives, meu YouTube começou a movimentar. Então, eu tinha na época quase 100 mil inscritos, quando eu... Eito! Meu Deus! Tá bom. Então, eu bati 100 mil inscritos e meus vídeos bati 400 mil, velho. 500 mil visualizações, né? O meu YouTube era muito bom na época, velho. E eu não ligava pro YouTube, eu só postava os vídeos das minhas lives. Quando eu aceitei esse projeto, o que é que eu fiz? Opa! Então, vamos agora dar o gás no YouTube, dar o gás na stream. Então, agora sim, eu vou ser um YouTuber e vou mandar bala nas lives, né? O projeto foi esse. Então, o meu intuito sempre foi esse. Então, eu saí de São Paulo e vim pra cá pra criar esse canal, que é um absurdo, é um espetáculo. A gente bateu 2 milhões, né? Já em tão pouco tempo. Pô, me orgulho demais disso. A gente criou o canal do zero. O projeto é um sucesso. Sendo que tem os prós. Os prós e os contos. Os prós. Temos uma mansão aqui. Eu tenho assessor de imagem, assessor de imprensa, assessor de relacionamento, assessor... Eu tenho assessor de tudo. Motorista, o que eu precisar. Realmente, não falta nada. O problema? Tempo. Aqui é um projeto onde, no começo, eu esqueci do meu canal, esqueci das minhas lives. Quem é raiz aí sabe que eu passei dois meses praticamente sem fazer live. Quase três, né? Postando quatro, cinco vídeos, seis no YouTube por mês, dez no máximo, do máximo. E conteúdos que não eram conteúdos bons, não eram conteúdos que eu queria fazer, né? Eu meio que esqueci o meu canal de lado, mas eu não tinha noção disso. Eu achava que eu não tava tendo tempo por causa dos campeonatos. Mas não, eu não tava tendo tempo porque o ritmo de gravação aqui é muito intenso. Então, eu me dediquei muito, como todos os outros aqui, se dedicou muito ao canal. Porém, a gente grava quatro, às vezes cinco vídeos por dia. É muito complicado, né? Muito rajado. Hoje, hoje em dia, melhorou. Tipo, como o projeto é novo, a gente foi adequando. E hoje em dia tá bem melhor de gravar as coisas. A gente tem um tempo mais livre. Melhorou muito. Porém, mesmo assim, chegou a hora de eu me despedir. Não é uma decisão precipitada, não. Uma decisão já de um tempo atrás, né? Eu pensei bastante, coloquei na ponta do lápis assim, pô, velho, e tal, isso, aquilo. E pra me decidir, eu não quero sair. Sabe o que é que eu fui? Quando eu olhei, os últimos cinco meses, desde que eu me mudei, eu fiz 172 horas de live. Cinco meses. Pô, é hora demais. É, hora demais. Sabe quanto eu fazia na Twitch? No mínimo, 190. Em um mês. Então, eu não tô sendo justo, nem tô dando valor a quem me colocou onde eu tô. A minha stream, a galera que me acompanha, aos meus fãs, a isso, aquilo, outro, a mim. Então, eu, você quem é raiz aí, viu várias vezes eu fazendo live de 1 da manhã, cansado, até 2, 3, 4. Fazendo live de 11, fazendo live à madrugada, porque não tinha tempo durante o dia pra fazer isso, né? Então, tipo, isso pra mim não tá sendo bacana, não tá sendo certo, tá me prejudicando no meu sono, tá prejudicando no meu canal, tá prejudicando nas minhas lives, né? Quando eu coloquei tudo isso na ponta do lápis e vi quantas horas de live eu tava fazendo, né? Por mês. Quantos vídeos eu tava soltando. Quanto isso, quanto aquilo. Eu fiz, pô, tô fazendo errado, velho. Tô fazendo errado. Então, eu decidi dar prioridade a mim, dar prioridade ao meu canal e dar prioridade às pessoas que sempre me acompanhou e que mandam muita mensagem querendo o Tchave High de volta. Então, pra ter o Tchave High de volta, men, eu já conversei muito com minha mãe, com meus amigos. Eu vou ter que dar continuidade àquele meu projeto, ó, de antigamente. De montar uma casa pra mim e tal. Então, 7, a gente começou tudo junto. Eu já montei esse projeto com ele, eu não posso falar as outras pessoas que vão, mas eu vou dar esse spoiler. A gente ia morar em São Paulo, porém, entretanto, vamos morar no USA, vamos morar nos Estados Unidos. Então, a gente tá procurando uma casa aí, tomara que a gente consiga achar uma casa boa, barata, né? Pra gente fazer cada conteúdo irado, conteúdos inovadores e fazer o Tchave High voltar. O principal motivo de eu sair daqui, lógico que tem vários outros motivos, mas que não vem ao caso. Mas o principal motivo é esse, mais tempo mesmo, tempo pra me dedicar ao meu canal, dedicar à minha vida, dedicar aos meus treinos, etc, etc, né? Eu vou assistir saudades, né, daqui. Com essa trajetória aqui, eu consegui construir vários amigos, né? Caio, principalmente, foi o cara que eu mais me identifiquei aqui na casa. O Rob, cara, é o que chegou aqui, o Rob não abria a boca. O Rob era totalmente mudo, muito travado, hoje em dia, o cara é um monstro, né? Então, eu fico feliz demais. E o Bruno sempre me ajudou em tudo que pude. E é isso, então, vou mostrar aqui pra vocês um pouco. Caio é o meu público, gostou muito dele, porque ele me trola, então... Não, mas a gente... Eu não entendo o N.A., assim, mas eu já falei isso, é porque eu não vou falar nada pra frente. Por que que você falou? Eu falei, você vai ter que assistir. Caramba! Arquivo confidencial, amigo senhor! Então, Caio, é um dos caras que eu mais me identifiquei aqui, é um fila da puta, me trolou pra caralho. Caralho, porra. A galera, o meu público gosta muito dele, o Caio começou a fazer live, muita coisa aí. Me ajudou, ele que foi, mano. Eu sempre vou ser grato por você, mano, você que me incentivou. Então, ano de 2019, é teu, mãe. É, é seu, pô. Você vai pra gringa, dominar tudo lá, mano. Vamos pra gringa. Explodir lá, caralho. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou lá visitar você, pelo menos um mês inteiro, 45 dias. Vai, tá? Não precisa nem pedir. Obrigado, pô. Eu tô segurando o algodão, velho. Obrigado, você é meu irmão mesmo. Ele, quando eu tava bêbado, disse que me amava, tá ligado? Eu falei mesmo, eu falei mesmo. Ele tomou, não tomou. Então, eu vou dar spoiler aqui, você não vai saber. Mas eu vou dar spoiler. Todo mundo tá pedindo a trolagem épica com você. E pode ter certeza que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma pica pra você. E não vou falar, eu falo aqui, você é estupro. Ninguém sabe. Não, nem eu dei spoiler. Quem deu ideia foi manhinha, manhinha God. Vou ficar espertado. Não adianta, eu vou lhe pegar. Tenho duas semanas ainda pra preparar isso. Vai chamar o João, né? Não sei de nada. O João lá. Ninguém sabe, piada interna, o João. Vai chamar o João. Então é isso, Caio é pica, é um fenômeno. Quando eu vim aqui, foi de cara que eu me identifiquei mais. Pelo jeito dele, ele é um cara muito humilde, verdadeiro. Não é fake no YouTube. Como muitos aí, ele é o que é mesmo. Amém! O que foi? Aqui eu vou confidenciar. Tô fazendo meu vídeo de despedida da Gameland. E eu vim aqui agradecer a você. Eu tava falando aqui no vídeo, você foi um cara que chegou aqui muito tímido, muito travado. E hoje em dia eu sou teu fã. Falo isso aqui abertamente. Zika é um maluco humilde, promissor. É um fenômeno na internet e YouTube. Sempre me ajudou aqui nas paradas, sem intuito de nada. E eu aprendi muito. Eu também. Cheve é meu pai aqui da Gameland. Obrigado, viado. Você te falta. Você te falta, mas é o que eu tava explicando, né? A vida segue outros rumos, né? E eu vou seguir o meu. Mas você é eternamente grato. Mas a gente se encontra. E eternamente grato. Fechou? Grato também, tamo junto. É nóis, caralho. Bruno! Open the door. Sabe o que eu tô fazendo? Sabe o escutor? Não. Tô fazendo a minha despedida. É. Mas você sabia o que ia fazer já. Mas acho que faltou mais dia, velho. É, mas já tô fazendo. Obrigado de coração por tudo aí. A gente viveu muita coisa chuma. Foi muito top, galera. Foi muito top. Foi seis meses aí. Sensacionais. Tiramos do zero nessa porra. Tiramos. Morar aí com outros YouTubers. Eu achei que eu nunca ia fazer isso. Falava que nunca ia fazer isso. Acabou o que eu fiz aí. E valeu muito a pena, velho. Boa sorte aí. Você precisar aí. Sabe que... É nóis. A gente aceitou esse... Bruno foi o cara que eu... No começo a gente conversava muito sobre o projeto, né? Sobre muita coisa, velho. Adivinha a técnica. Sim. Trofou bastante ideia. A gente... Eu tô muito orgulhoso, né? Que a gente conseguiu tirar esse canal do zero. A gente não se conhecia. E conseguiu, né? Conviver. A gente não tem treta nenhum com o outro. Todo mundo de boa. E é muito difícil isso, né? Muito difícil, mano. Muito difícil. A gente se deu... Ainda mais sem se conhecer, pô. Sem se conhecer. A gente se deu muito bem. E eu fico triste, mas... Tipo... Eu sei que eu tô certo em seguir, tá ligado? É, eu acho que você sabe o que você vai fazer. Não é... E é bom que eu posso ir lá visitar ele lá na gringa agora e fazer os vlogs lá. Não é uma coisa precipitada. Eu já tenho falado com eles há um tempo já, né? A gente falando. É aquela parada que eu tava te falando, mano. Você veio, a gente fez a parada acontecer. Foi da hora pra caramba. E agora a gente vai fazer outras paradas. Vai ser da hora também. A vida que segue, pô. Show. Então... É lá, galera. Deixa o like aí pra ele aí. É nóis. É nóis. Bora pegar o Free Fire lá depois. Bora, fechou. Eu tô mito no Free Fire. É só bala na cabeça, meu parceiro. É só bala na cabeça, meu parceiro. O Brunão aí, vocês sabem que é um fenômeno também. É um cara que tem números, tem uma fã base incrível, um conteúdo absurdo. É muito bom no que faz. E sempre me ajudou em tudo aqui também, que eu precisei, sem problema nenhum. Então, todas as pessoas da casa aqui, graças a Deus, a produção. Zika, Rafa, Dan, Cash, Rabelo, Neto, a Carol, Suelen, a Grace, o Serrinha, né? O Serrinha foi o cara que eu mais briguei. Que é o diretor-geral. Que é o cara que eu mais, em arsas, briguei. A gente discutia muito sobre as coisas. Mas um cara que é muito fera também. Então, galera, eu acho que é isso. Não tem mais o que eu falar. Eu fico feliz de verdade em ter sido convidado pra esse projeto. E fico orgulhoso também. Fico triste por estar saindo. Mas também com a consciência tranquila que eu fiz um bom trabalho aqui. Tentei trazer entretenimento pra vocês. Tentei trazer um pouco de alegria, né? Já que nossa vida é muito complicada, né? Eu não quero falar muito que eu sou muito emotivo. E esse vídeo aqui eu não quero coisas... Eu me emocionei um pouco ali com o Rob, mas segurou. Então, meninos, muito obrigado pelo carinho. Continue assistindo aí o canal. A pessoa que vai entrar no meu lugar é muito boa. É um cara muito bom. Conheci ele. Zica demais. Espero que vocês apoiem ele. E é isso. Me apoiem no meu sonho, na minha jornada. Sempre que precisar, eu vou estar aqui com vocês, mandando um alô. Quando eu vim no Brasil, eu dou um cheiro, faço alguma coisa, tá ligado? Tchutchu foi uma das melhores coisas que eu fiz nesse ano. Sem dúvida nenhuma. E eu amo demais cachorro, velho. Demais, demais, demais. Tava comigo nos melhores momentos, nos piores. Como você larga tudo, família, pai, mãe, irmãos, namorada, pra ir atrás de um sonho. E é complicado. Então, eu vim pra cá, pro Rio, sem ter amigos. Só com o meu cachorrinho. E ele tava comigo todo momento. Então, o Tchugueras foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida aí, nesse ano 2018. Acompanhou, dorme comigo, brinca, me lambe. Ele é um amigo, é um irmão. Meu melhor amigo, na verdade, né? Hoje em dia, meu cachorro é meu melhor amigo. Esse ano 2018 aí, queria agradecer a você aí, que assistiu, acompanhou, brincou, se divertiu comigo. Que eu te ajudei de alguma forma. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer a você, Cody. Você é um cara fantástico. Cody, quem conhece aí, esse editor God aí. É o rap, Cody, rap salve, é ele. Ele é um cara fantástico, que comigo desde o começo. Veio pro Rio de Janeiro comigo, fez tudo. E vai pra gringa também comigo. Então, eu vou ser eternamente grato a você, irmão. Por tudo. Pela companhia, pelo carinho que você tem comigo, velho. E pela confiança, né? Então, obrigado, man. É muito obrigado demais. Agradecer demais a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Que, tipo, sempre me apoiaram em tudo, cara. É incrível como eu tenho uma família zica que apoia. Então, muito obrigado a vocês. E obrigado a pessoa mais recente que chegou na minha vida aí. A Adriane. Eu nunca imaginei que encontrei uma mulher tão fantástica como ela. Ela simplesmente mudou minha vida também. Então, ela além de ser minha namorada, minha melhor amiga. Obrigado, bebê, por tudo que você faz por mim. Te amo. E é isso. Fechou, meus irmãos? Vamos embora. Vamos deixar de lero, lero. Eu vou gravar outro vídeo agora pra vocês. Aproveitar o embalo. Mas esse aqui, não esquece. Deixa o like, compartilha. Passa pros amigos, passa pra prima. Tamo junto. Tamo together, meus irmãos. Quem será os moradores dessa mansão, hein? Mansão 2K? Eu e o Seven, tá? Falta mais alguns. Então, vocês vão saber em breve. Fechou? É nóis, galera. Obrigado por tudo. Tamo junto. Tô! Tchau. 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 Tchau.